Para utilizar o transporte público, os novos alunos da UFSM devem solicitar a carteirinha. O primeiro passo é preencher o pré-cadastro no site da ATU. Após isso, o aluno deve providenciar os seguintes documentos. Cópia requerimento de matrícula ou atestado de frequência. Cópia do CPF. Cópia da identidade ou certidão de nascimento. Cópia comprovante de endereço. Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do estudante, de seus pais ou responsável, deverá ser anexada a cópia de identidade e declaração do proprietário ou locatário do imóvel, com documento comprobatório. Depois de preencher o pré-cadastro, o aluno deve imprimir a ficha e entregar com os documentos solicitados na ATU. A foto é feita na hora e é indispensável para a confecção da carteirinha. Mais informações no site. atu.com.br Laís Batiste, para a TV Campos.